Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo beleza. Gente, um bom dia para todos vocês. Vou hoje começar com o meu café da manhã, tá? Eu já tomei a minha água quente. Hoje o café da manhã é leite de soja. Ontem foi o chá de tilha, hoje vai ser leite de soja, que seja rigorosamente orgânico, bio, tá? Com a alfarroba, tá? Eu já botei aqui, fica tipo chocolate, tá? Olha, só que ele não é solúvel, tá? Então, você tem que dissolver ele bem assim, tá? Tá vendo? O que que fica? Eu já botei a estévia, que vocês todos conhecem, né? Que é natural, tá? Olha, esse alfarroba aqui, ele é muito bom, tá vendo? Ele serve para fazer bolos, chocolate quente, qualquer tipo de doce, tá? Agora eu vou mostrar a alfarroba, o que que ela realmente é. É uma fruta, tá? Vou mostrar para vocês. Antes de mostrar o alfarroba, eu vou acabar aqui o meu café da manhã. Aqui eu estou com só duas, tá? Vou dizer bolachas, eu não sei como é que a gente... Aqui a gente chama de galeta, eu não sei como é que é em português, tá? É tipo umas bolachas de arroz, tá? E aqui eu tenho gui. Gui é a manteiga clarificada, tá? Se vocês não sabem o que que é, vocês procuram aqui no canal, porque eu tenho, tá? Essa manteiga clarificada, porque realmente é sem... Não tem nenhum traço de leite, nem de lactose, nem nada. É só a gordura mesmo, tá? É o óleo do leite. Então, para o grupo O, tá? Saltuariamente, nós podemos, a manteiga nós podemos, é neutro, tá? Então, é... As duas galetas, tá? De bolachas de arroz com gui, tá? E as galetas também de arroz orgânicas, né? Biológicas, tá? Isso aqui é totalmente errado, essa... Na foto aqui, porque... É... Tá? Um tá com marmelada, que não se pode arroz com doce, e o outro tá com tomate, também não se pode tomate com arroz. Então, vamos deixar pra lá. E agora eu vou mostrar a alfarroba pra vocês. Isso aqui é a alfarroba, tá vendo? É um tipo de vagem, tá vendo? É isso aqui. Então, é doce. Olha, tá vendo como é que ele é? Você quebra assim, ó. É doce. Você come assim mesmo. Só que você come tudo isso, né? Só tem umas sementes assim dentro, mas as sementes você tira, que é durinha, grande, e você joga fora, tá? Então, gente, isso daqui você fica comendo como se fosse... Você quer comer uma bala? Você pega um pedacinho desse aqui e mastiga. Porque te dá o teu organismo, né? A tua vontade de doce, de alguma coisa, vai ficar satisfeito. Porque o doce, isso é benéfico para o grupo O, zero. Então, você vai ficar satisfeito só com um pedacinho, entendeu? Então, olha que eu comprei esse aqui, e já deve ter uns dois meses. Eu ainda tenho, porque eu pego só um pedacinho, porque te satisfaz mesmo aquele gostinho de doce, que às vezes você está com... quer botar alguma coisa de doce na boca, né? Então, gente, esse é o meu café da manhã, tá? De hoje. E agora, depois, eu vou preparar o meu almoço e a minha janta. Outro dia, nessa rotina, né? Das minhas três refeições, para vocês ficarem mais por dentro, né? Do que vocês podem comer, do que vocês não podem comer. Eu acho que fica mais fácil assim, viu? Que está quentinho aqui o meu leite, olha. Gente, ainda está escuro, tá? Eu acordei hoje muito cedo, são seis e meia da manhã. Está ainda muito escuro, mas... Porque eu quero andar, tá? Eu estou esperando, quando for, tipo, umas sete, meia, oito, oito horas, vem a minha amiga, a gente vai andar. Então, eu vou tomar o café, depois vou me arrumar para a gente poder caminhar um pouco. Então, depois eu volto com o almoço, então. Tá bom? Tchau e, de novo, um bom dia para todos vocês. Bom, pessoal, olha, meu pratinho, gente, é muito, hein? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas é tanto, tá? Então, eu aqui eu tenho feijão, manteiga, tá? Com cebola, que eu adoro, cebola picadinha e azeitona picadinha, azeitona verde, tá? Aqui eu tenho duas latinhas de atum e aqui eu tenho espinafre, que eu gosto. Eu como quase todo dia espinafre e brócolos. Isso nunca vai faltar, tá? Se eu não tenho um, eu tenho outro. Então, agora, o que eu vou fazer? Isso é gengibre, tá? Eu adoro gengibre na comida, assim, principalmente no peixe, em cima do peixe. Então, é ótimo. Gente, aproveite muito o gengibre, porque é ótimo, ajuda a emagrecer também, tá? Então, vamos ralar como se fosse um queijo ralado, tá vendo? Então, eu adoro esse gostinho, assim, de, ele parece limão apimentado, né? Bota também um pouquinho em cima também. É isso que dá gosto. Não sei se vocês estão dando para ver legal. Bom, tá aqui. Agora, eu vou pôr o azeite, tá? Então, como vocês podem ver. Agora, eu boto só um fiozinho também de azeite. Esse prato é um ótimo prato para verão, né? Então, eu aproveito que ainda aqui não está frio, né? Bom, então, gente, olha, esse é o meu almoço, tá? Para vocês verem como é que é. Só assim. Então, eu espero muito que vocês gostem, tá? Hoje, eu vou comer o atum, que eu gosto muito. Eu como o peixe duas, três vezes por semana, tá? Não importa que seja para o almoço ou para a janta, não importa. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Bom, pessoal. Então, hoje, para a minha janta, tá? O meu jantar vai ser rumus com verduras, tá? Então, vou mostrar para vocês. Aqui tem o grão-de-bico. Rumus é um prato árabe, né? Então, grão-de-bico, tá? Biológico, orgânico. Aqui tem só 300 gramas. E eu vou fazer com a tahina. Eu adoro, gente. Eu não vou pôr tanto. Vou fazer mais ou menos. Dois punhados, tá? Eu acho que foi 150 gramas. Aqui tem 300. Tá bom. Então, agora eu vou deixar de molho, tá? Vai ficar pelo menos umas 8 horas, né? Então, quer dizer, para o jantar vai estar bom. Depois eu vou cozinhar. Vamos lá. Gente. Bom, pessoal. Agora, vou começar a fazer a minha janta. Então, vocês viram que eu botei o grão-de-bico, né? De molho. Então, ele está aqui, tá? E agora eu vou... É... Triturar, amassar, sei lá. Vocês vão ver. Olha o barulho, gente. Olha. Bom, meu rumus está pronto, gente. Para fazer a tahina, nós vamos usar semente de gergelim, tá? É, logicamente, sempre orgânico, né? Viu? Mas para poder soltar bem o óleo, tá? Das sementes, é melhor a gente botar assim na... Uma panela, em uma panela, em uma frigideira e deixar esquentar um pouquinho, tá? Não é assim, vamos deixar tostar um pouquinho, mas sem deixar esculhecer. Já está bom. Fazendo assim, todos eles se esquentam, né? Bom, então, agora vamos lá moer isso também. Vamos lá. Bom, gente. Eu botei aqui, tá? Ainda bem quentinho. Agora vamos... Olha o barulho, gente. Bom, pessoal, eu botei aqui o rumus, tá? O grão de bico, né? Agora eu vou ter que temperar. Eu também moí um pouquinho. Olha, eu gosto de moer assim na pedra mesmo, tá? Isso aqui é cominho. Então, eu agora vou pôr o sal. Pouco, não muito. E vou pôr o cominho também. Só que o cominho, eu gosto de peneirar ele, tá? Nossa, que delícia. Agora a gente mexe. A gente prova, vamos ver se tá bom. Hum, que delícia. Mais um pouquinho de sal. E vamos botar o restante do cominho. Bom. Que delícia, que delícia. Ai, eu adoro isso. Detalhe, o grão de bico, É nocivo para os outros grupos. Hum, perfeito. Perfeito. Bom, agora eu vou montar o meu prato, tá? Esse aqui eu boto aqui. Esse prato, ele é mais indicado para o verão, né? Entendeu? Como ainda aqui não está frio, se está bem... Sobrou ainda um pouco. Olha, esse é o prato da minha janta, tá? Agora aqui vai, olha, a tahina, tá? Aqui a gente bota um pouquinho de azeite, tá? Então, gente, parece que é pouca coisa, né? Mas não é não. Então, isso aqui a gente come, tá? Você, é... Geralmente, eles gostam de botar aqui dentro a tahina. Vou mostrar até para vocês como é que isso faz. Tá? Olha, a tahina. É tipo, tá vendo? Parece a manteiga de... Manteiga de amendoim, tá? Então, eles botam aqui no meio. Só que, logicamente, eles botam numa vasilha muito maior do que essa, né? Porque eles dividem, os árabes comem todo mundo junto, né? E com a mão, né? Então, isso daqui é talos de salsão, tá? Então, eles fazem isso assim. É uma delícia. Eu vou comer aqui, mas depois eu vou ter que parar. Porque, se não, vai chegar na hora da janta. Eu já não tô mais com fome. Olha, é assim que se come. Hum! Delicioso. Muito bom. Hum! Cenoura. É tudo cru, tá, gente? Então, aqui tá o meu prato, tá? E a minha janta. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa escrito quais são os pratos que vocês gostaram. Se foi, né? O café da manhã, se foi o almoço, né? Se foi a janta. Então, vamos também... Tem dias que eu não vou comer carne. Independente que a carne é benéfica pra mim, mas tem dias que eu não como carne. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam do meu joinha. E até o próximo vídeo. Tchau!